Música Fala galera, mais um vídeo silenciando, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um novo método após o Hotfix O Hotfix que veio foi geral, tá certo? Foi um Hotfix que veio alterando os métodos de Frozen Mexeu no modo diretor que é algo que, poxa, era muito bom trazer os trajezinhos lá, enfim Após o Hotfix temos esse novo método aqui de você conseguir trazer trajes do modo diretor, ok? Ok, pessoal, aqui esse método de hoje eu vou trazer trajes que eu tenho pelo Save Wizard Trajes que eu criei, eu vou deixar o link desse pack de 15 trajes na descrição E no primeiro comentário fixado que eu criei pra vocês aí, tá bom? Nesse método aqui, o método ele vai funcionar pra quem faz o modo diretor normal lá duplicando a ave e tudo mais Só que na hora de duplicar a ave temos uma alteração devido ao Hotfix Então eu vou trazer isso num outro vídeo, um outro vídeo que eu quero trazer aí pra vocês do modo diretor, tá bom? Então assim, esse aqui vai ser com o pack do Save Wizard, tá certo? Vai ser o método de não precisar matar a ave que é um save modificado totalmente modded aí, tá bom? Pra gente poder trazer os trajes E infelizmente, tá bom galera? Infelizmente pra galera do Xbox e infelizmente pra galera do PS4 O método não vai funcionar no Xbox One A gente vai usar o L de jogo Que é uma função que somente tem aqui na plataforma do Playstation 4, beleza? Sim, claro, já estamos vendo aí uma forma de trazer no Xbox One Mas então vou trazer aqui pra vocês o método para o PS4, beleza? Já queria deixar aí os créditos ao Mandrake, o Mandrakezinho, o irmão dele, né? Os dois irmãos, junto com o Mano Enoch do canal Em Glitch, tá bom? Eles trabalharam nesse método aí, beleza? Então vou deixar o reconhecimento aos três aí que mexeu nesse glitch Conseguiu achar essa forma aqui Solo de você estar trazendo os trajes do modo diretor, beleza? Então vamos lá Esse método aqui é com Save Wizard É os trajes do Save Wizard Mas sim, novamente, retificando que dá pra fazer o método de duplicar a ave lá e tudo mais Trazendo os trajes do modo diretor, ok? Pessoal, vamos lá Primeiro de tudo, você vai precisar estar online aqui no seu Playstation 4, beleza? Então segura o botão PS, vem status online E verifica se você tá online Beleza, meu irmão, tô online, então vamos lá Galera, a gente vai precisar criar o L de jogo aqui na sua atividade recente Como que cria? Botão Options Vamos vir aqui em Lista de Jogos, ok? E vamos aqui em Criar Criar, tá certo? Vamos vir aqui na opção de Adicionar Corrida E vamos achar aqui a Corrida Antecedente Criminais É essa daqui Beleza, a gente seleciona Tá bom, veja que ela apareceu ali do lado Beleza, a gente volta aqui com a bolinha Vamos vir aqui na última opção aqui Salvar Lista de Jogos Clica, escreve aí Eu vou escrever L de jogo Tá bom, galera? Que assim a gente precisa dessa função aqui Pra poder fazer o traje Pra poder trazer o traje solo Tá certo? Então a gente coloca o nome R2 pra concluir Confirma, beleza Agora a gente vem aqui em Minha Lista de Jogos A gente vai vir aqui, ó Tá aqui A gente acabou de criar a lista Ela tá aqui, ó L de jogo Tá bom? Eu vou clicar nela Vou clicar pra continuar Tá bom? E eu vou fazer a corrida aqui A gente é necessário fazer Pra gente ficar com a opção de L de jogo Na nossa atividade recente Beleza? Então aqui é bem tranquilo A gente já vem aqui no lobby Coloca a volta, né? Número de voltas Põe uma Tá bom, pessoal? Uma pra ficar bem rapidinho Tá? A gente confirma as definições E clica pra jogar Eu vou fazer essa corrida aqui Em velocidade alta Tá bom, pessoal? Pra ficar bem pequeno o vídeo aí Pra não ficar um vídeo muito longo Tá bom? Então vamos lá É só vocês terminar aqui a corrida Tá bom, pessoal? Somente isso Tá? Eu vou terminar aqui a corrida E já volto com vocês Beleza? Galera, então é uma corrida muito simples Somente ao derredor ali Da prisão Tá certo? Tranquilo Uma volta passou Finalizou Beleza A gente vamos apertar o triângulo aqui Pra fazer aquele joinha na corrida Tá bom? Que a gente curtiu Beleza? Vamos esperar aqui aparecer as opções Tá certo? Então aqui, galera Curti Beleza Apertou o triângulo Show Clica aqui pra continuar E a gente vai descer pra sessão Galera Após, né? A gente Infelizmente aí Ter tido as consequências Né? Dos nossos grits Então assim A maioria aí, galera Precisa dos trajes Então eu vou trazer esse método aqui Vai ajudar na upagem das nossas contas Tá bom, galera? Então conto muito com o apoio de vocês aí No like Dá aquela compartilhada Fechou? O back é grande Mas a gente precisa se animar E arrumar a força de algum jeito Pra poder continuar Tá certo? Então vamos lá Galera Perfeito Então a gente fez o L de jogo Irmão Ô, irmão Fiz o L de jogo E agora? O que que é isso, cara? Então vem aqui, galera Menu Tá? Botão PS, né? No menu Vem aqui no seu perfil Tá certo, galera? Vamos vir aqui Na opção de atividade recente Aqui, ó Essa última opção E aí, galera Você vem aqui, ó Dois minutos atrás Tá vendo? Que foi a... Eu acabei de fazer Tá certo? Clica na capinha do GTA E você vai ter a opção Aqui no canto Direito da sua tela L de jogo Tá bom? Agora você aperta bem rápido O botão PS do seu controle Duas vezes Bem rápido, ó E aí você volta pro jogo Beleza? Agora a gente vai Voltar lá Pra corrida Contra o relógio Tá bom, galera? A gente vai pra lá Tá bom? Que é uma corrida Utilizada pra fazer o glitch Se você tá vendo esse vídeo Num outro dia E a corrida não tá aqui Contra o relógio Você procura Ela no mapa Porque toda quinta-feira Temos uma pequena Atualização no GTA E aí a corrida Muda de local Então não tem problema Ela mudar de local O glitch vai continuar Funcionando da mesma forma Mesmo tendo a localização Da corrida Em outro local Beleza? Então eu tô indo pra lá Eu vou cortar o vídeo Chegando lá Eu volto com vocês Beleza, pessoal? Então estamos aqui Na corrida contra o relógio O desafio contra o relógio Então vocês peguem Um carro De rua Ou um carro particular De vocês Tá bom? Vem até a Em cima aqui Da corrida Mais uma vez Eu vou mostrar aqui Onde tá essa semana Veio com um veículo aqui Da seta pra direita Iniciou a corrida Segura a seta pra baixo Coloca em cima do personagem Do modo história Solta a seta pra baixo E confirma essa mensagem De alerta Galera Independente do personagem Que vocês colocou Tá bom? Como o save é modificado É um save totalmente mod Você vai aparecer Com o Michael Em algum local Ele vai receber Uma ligação Tá certo, galera? E você Automaticamente Ele vai atender Tá bom? Então veja Quando ele atender Olha lá Ele vai falar O Lester falou Beleza Você aperta o botão Options Vem aqui no editor Da Rockstar Clica Vem aqui no modo diretor Confirma Confirma mensagem de alerta Tá bom? E é o seguinte Galera Esse save Ele é modificado Então não precisa Você matar a ave Nem nada Tá bom? É um save Que só Vai funcionar Com o save wizard Enfim Essas paradas Que só tem Pro PS4 Tá bom? Galera Então aqui Em escolher Atores do favorito Vou ter 10 trajes Vai ter 10 trajes Que eu fiz aqui Tá bom? E aqui Em mais recente Tem mais 5 Com braço invisível Tá bom, galera? Beleza? Então eu vou vir aqui Nos Favoritos Vou escolher Esse Branquinho aqui Que eu acho ele bem bonito Tá bom? Então deixa em cima dele E só aperta o bolinha Pra voltar Aí você vem aqui Na opção de sair Para o modo história Confirma Tá bom? Somente isso Tá bom, galera? Esse save aqui Ele é bom Tá bom? Esse método Ele é bom Beleza? E você já vai aparecer No modo história Com o traje Tá certo? Você vai fazer o seguinte Galera Dá uma verificada No seu L de jogo Duas vezes botão PS Tá vendo lá? Entra L de jogo Duas vezes botão PS Volta pro jogo Perfeito Vai vir aqui em GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas por convite Tá bom, galera? Vai subir pra nuvem Assim que aparecer A telinha lá Ela vai dar uma piscada Na telinha ali Tá vendo? Das propagandas Duas vezes botão PS L de jogo E aí você vai ficar fazendo isso Duas vezes botão PS Clique em L de jogo Vai sumir Duas vezes botão PS Clique em L de jogo E você vai ficar fazendo isso E você vai ficar fazendo isso Tá bom, galera? Pode fazer aí umas Sei lá Umas sete Oito vezes Mais ou menos Tá bom, galera? Que já já vai vir uma mensagem Pra vocês É... Eu não Eu não me recordo Aqui, ó Beleza Essa daqui, ó Falha ao conectar O conteúdo É... Do Live Tile Tá bom? Então agora você vem aqui Botão PS Vai na... Vem aqui em comunidade Entra na comunidade do canal Peço pra vocês Darem essa moral aí Tá bom, galera? Vem aqui na opção do PS4 Vem aqui em pesquisar Digita Hermano Gamers Tá? Hermanos Gamers Vai aparecer a comunidade Clique e entra lá Já estamos quase com 5 mil membros Tá bom? Peço que vocês dêem essa moral Pra gente aí Fechou? Dá aquela compartilhada Na comunidade Você vai chegar aqui Dentro da comunidade Vai aparecer uma opção Jogando agora Tá vendo? Moral da comunidade Evento Enfim Jogando agora E aí você vai Clicar em qualquer um aqui Tá? Clica aqui pra entrar na sessão Beleza? Cliquei Tá? Aí não vai aparecer nada A gente vai continuar nessa tela aqui Por uns 5 a 7 segundos Tá bom? Após passar esse tempinho Você confirma essa tela Vai vir uma próxima Ou não vai vir nada Tá certo? Se vir Você confirma também Beleza? Aí normalmente Depois que você confirmar Galera Você já vai começar a cair Pro modo história Como eu tô fazendo aqui Tá bom? Normalmente Quando você vai seguir lá O amigo Vai vir uma tela de alerta Após aquela da Xbox Tile Tile lá Tá certo? Não veio Não tem problema Você vai Aí vindo a mensagem Você confirma Tá bom? E vai cair pro modo história De qualquer jeito E você vem aqui galera E só fecha O jogo Tá bom? Fecha o jogo Clica na capinha Do GTA Pra iniciar E aí galera Quando você chegar lá Na sessão Você vai que ir pro modo história Ou vai pro modo online De uma vez Quando você chegar na sessão Você já vai tá com traje Tá bom? Método top Arrebenta no botão de like Vou dar uma acelerada aqui Pro vídeo não ficar muito longo E já volto com vocês Quando a gente estiver lá No modo online Beleza? Galera Chegando aqui Tô descendo a nuvem Quando vocês chegarem na sessão Vocês já vão estar com traje Olha aqui galera Topzera Beleza? Chegou aqui com traje Tá bom? Corre lá pra uma loja De roupa Pra poder salvar Pessoal Chegando aqui Na loja Simplesmente Vem aqui Dá uma setinha pra direita Vem Salva o seu traje Tá bom? Vou colocar aqui Branco Branco HG Tá bom galera? Branco HG Aqui ó Clique em concluir Né? Salvou Você vem É Em estilo aqui Eu costumo fazer isso Tá bom galera? Coloca um óculos Salvou o laranja ali Olha lá Tá vendo? Fez o save ali Pronto galera Esse traje já é meu Topzera Então tem um monte de traje Que eu criei pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Dá aquela arrebentada No botão de like aí Fechou galera? Compartilha de verdade aí Vamos tentar se animar aí Tá difícil O baco foi forte Mas a gente precisa Continuar em frente Fechou? Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau